Agora vamos falar em assalto? Assaltante de 19 anos é morto após roubar uma motocicleta no bairro Santo Sabel, em Várzea Grande. O bandido, olha só o que aconteceu com esse bandido. Ele foi trocar tiros justamente com um policial do BOP. O BOP é treinado para isso. O militar é vizinho da vítima que foi rendida quando chegava em casa, depois de mais um dia de trabalho. Vamos acompanhar na matéria de José Porto. Conta para nós, Porto. A vítima tinha saído do trabalho em uma empresa na região do bairro do Porto, em Cuiabá. E já logo após a ponte de Jumilha, ela percebeu que tinham dois homens em uma motocicleta perseguindo ela. E eles vieram na companhia aí, atrás dela, pelo menos até a avenida Júlio Campos. Ela já preocupada, teria parado em um poço de combustível para fazer um abastecimento da motocicleta e depois percebeu que esses dois homens tinham feito o sentido contrário na própria avenida e seguiram como se fossem de volta para o centro de Vazagrande. Ela esperou mais um pouco e decidiu seguir até o bairro aqui, o Santa Isabel, onde ela mora. Só que quando ela já entrava na quadra do bairro onde reside, ela foi surpreendida pela ação dos dois bandidos armados que apontaram a arma para ela e pediram a motocicleta. Informações de que um deles teria agredido ela a socos ainda para tomar a motocicleta. Nesse momento, passava pelo local um policial do Batalhão de Operações Especiais e interveio na situação, os bandidos estavam armados. Ele efetou alguns disparos e os disparos acertou um dos bandidos que acabou morrendo no local. Já identificado, inclusive, por parentes dele aí, Dêner Rodrigues Paes de Barros, de 19 anos, seria morador do bairro Nova Esperança, um bairro que fica às margens da rodovia Mário Andreasa, já do outro lado de Vazagrande. A polícia está pelo local e recebeu ainda uma informação, outra denúncia anônima, de que o comparaça dele que teria foragido em uma outra motocicleta estaria pelo local assistindo toda essa história depois do que aconteceu aqui na Avenida Aurélia Corrêa de Almeida, aqui no bairro Santa Isabel. Os policiais abordaram aí esse cidadão, ele vai ser conduzido para a delegacia porque uma motocicleta estava estacionada próxima aqui ao local e há informações que poderia ser a moto usada aí pelos dois no momento do crime. Um deles empunhando uma arma de fogo, anunciaram assalto a uma moça, uma vítima que a gente já localizou ela e roubaram a moto dela. O outro garupa da motocicleta desceu, montou na moto da vítima e ia saindo. E esse policial veio a reagir a esse assalto, reagir em função desse terceiro aí e alvejou um dos infratores, que veio a óbito, infelizmente veio a óbito e o outro conseguiu fugir. O que acontece a partir de agora com esse policial? Então, como o nosso procedimento aqui, a gente informou a corregidoria da polícia militar, porém, como fato aqui, trata-se de um crime comum, certo? É um homicídio comum. Não trata-se do crime militar, então nenhum procedimento será feito pela corregidoria. Nós faremos o procedimento normal, tá? A gente vai conduzir ele, o armamento dele será apreendido, né? E a gente vai para a central de flagrante. Será feito o boletim de ocorrência e será encaminhado à polícia judiciária civil, que fará o restante do processo. Com as imagens, o Itacir Meirel e o apoio técnico do Cristiano, José Porto, para o Cadeia Neles. Tchau, tchau.